Música Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá a você que nos acompanha também pelas redes sociais, o nosso Facebookano, o Instagram e também pelo Youtube, como o pessoal brinca aí todos eles, todos os nossos canais, Facebook, Instagram e Youtube TV Cidade Taubaté, esse é o nosso endereço eletrônico para você acessar e acompanhar o nosso programa e acompanhar também aí os bastidores da TV Cidade no nosso dia a dia hoje é dia 5 de novembro de 2018, segunda-feira hoje é o dia da ciência e da cultura hoje é o dia do rádio amador e do técnico em eletrônica e é o dia nacional do designer e tem mais um dia aí que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês e os nossos convidados estão aqui para poder conversar sobre o assunto mas antes eu quero registrar aqui o bonito ato promovido por Taubatianos nesse sábado pela manhã ali na rua Chile onde fizeram a coleta de assinaturas para um abaixo assinado solicitando da prefeitura de Taubaté um laudo, um contra laudo a respeito daquele eucalipto que segundo as informações que nós temos tem aproximadamente entre 70 e 80 anos uma árvore que segundo a prefeitura está danificada com cupins um laudo apresentado pela EDP Bandeirantes que a prefeitura diz que não tem aí recurso para poder fazer um laudo e esse laudo condena a árvore ao corte total e as pessoas, os ambientalistas aqui da nossa cidade as pessoas que defendem a natureza e entendem também o eucalipto como um patrimônio cultural e social não só do bairro de Arlin das Nações mas também da cidade de Taubaté lutam para que haja um novo laudo e aponte também outras possibilidades antes de pôr a árvore no chão o que está previsto para o próximo sábado a partir do período da manhã inclusive nós vamos receber aqui nesta semana, amanhã exatamente, terça-feira duas pessoas que estão coordenando responsáveis por esse abaixo-assinado solicitando essa providência aí da prefeitura municipal sabemos também que o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente amanhã, no período da manhã a partir das 9 horas lá no Parque do Itaim estará pondo em pauta, discutindo este assunto o que é importante também para a nossa memória e história eu morei dentro do Joaquinzão e sei a importância que tem aquela árvore para a nossa memória aqui de Taubaté então antes de colocar no chão acho que tem que ser bem discutido bem avaliado para não perdermos mais um símbolo da nossa cidade como tantos outros que já perdemos um outro recadinho que a Ana Paula Souza pediu para a gente passar para vocês a Ana Paula que é a coordenadora do Teatro Metrópole que coordena com carinho toda a equipe e cuida do nosso Teatro Metrópole hoje às 20 horas vai ter uma peça teatral de graça promovida pelo Ministério da Cultura junto com a Secretaria Estadual de Cultura e apoio da nossa Secretaria Municipal de Turismo e Cultura também a peça se chama Armara inclusive o R está entre aqui parênteses que dá também o subentendimento de Amara e apresentado pela Companhia de Teatro então às 20 horas você pode ir com toda a família é de graça a gente aproveitar começar segunda-feira com arte então esses são os nossos recados e como eu disse que nós vamos começar nossa segunda-feira com arte eu estou recebendo agora aqui duas pessoas que são ligadas à sétima arte no nosso país porque hoje é comemorado em todo mundo o Dia Mundial do Cinema então são realizadas exposições são realizados encontros bate-papos como esse que a gente vai realizar aqui então estamos dentro também aí desse movimento em prol da valorização da sétima arte eu estou aqui recebendo ele que é diretor de cinema diretor de TV é ator e roteirista como eu brinquei com ele aqui nos bastidores a ficha corrida dele é muito grande Dimas Oliveira Júnior e também estou recebendo o ator de cinema e TV o Rony Andrade que vai bater um papo com a gente a respeito desse encanto que as pessoas têm pela sétima arte e como que é produzir um filme no Brasil então boa noite para vocês primeiro Boa noite André é um prazer muito grande estarmos aqui na TV Cidade no seu programa ainda mais num dia como hoje um dia que envolve tanta coisa importante na sétima arte para o cinema e para os aficionados não é como nós então estamos aqui para bater papo Boa noite tudo bem? Obrigado vai ser muito prazeroso estou lisonjeado pelo convite da TV para eu estar contando um pouco sobre a trajetória do cinema Bom antes da gente falar da parte profissional dos dois das atuações dos projetos eu quero saber como que começou o gosto de vocês pelo cinema quando foi que vocês tiveram o primeiro contato? Olha o meu primeiro contato com o cinema foi quando eu assisti em 77 o filme no cinema assisti inclusive aqui em Taubaté no Metrópolis o filme Estrela Sobe do Bruno Barreto que era o filme de estreia do Bruno Barreto com a Bete Faria e eu fiquei tão encantado com aquilo que eu coloquei meu pai na cruz fiz ele me comprar uma filmadora Super 8 e eu comecei a fazer ainda final dos anos 70 Filmezim Super 8 e daí veio a paixão que não parou mais mas foi de vidro A Estrela Sobe do Bruno Barreto o contato com o cinema foi um clássico eu assisti O Rei Leão é um filme maravilhoso foi através de escolas as escolas que faziam essas excursões para cinema para levar os alunos para ativar um pouco de cultura o carinho pela arte do cinema e para mim foi um prazer enorme mas ainda não tinha esse vínculo com o cinema foi apenas o meu primeiro contato com o desenho e o cinema o Rony eu não sei se você prestou atenção numa frase que o Dimas disse e frisou coloquei meu pai na cruz e logo de cara ele disse que já comprou uma máquina para filmar quer dizer que primeira vez foi para achar uma primeira vista só que você comprou uma Super 8 Super 8 isso daí era uma loucura para uma pessoa na época porque era muito caro loucura loucura e ainda eu coloquei meu pai mais louco ainda porque eu fiz ele comprar uma moviola porque além de fazer o filme mandava para São Paulo para revelar levava quase um mês para o filme voltar e depois eu montava na moviola que ele tinha comprado olha é uma pena ele não estar mais aqui porque ele teria realmente muito orgulho de ter ido para a Cruz porque eu realizei muita coisa graças a esse incentivo dele mas foi fácil convencê-lo Dimas porque ainda hoje quando uma criança um jovem fala eu quero fazer cinema seja ele como um ator que é o caso do Rony ou nos bastidores também filmando como a gente fala fotografando ou em outras áreas também ainda tem restrição como foi na sua época eu tive uma sorte André primeiro eu era muito molo então eu era um aluno que eu não dava problemas eu não dava problemas na escola eu não dava problemas em casa então isso já era um ponto favorável né e meu pai gostava muito de arte tudo tudo que até hoje eu gosto e conheço veio do meu pai meu pai já tinha gravado um disco nos anos 50 então ele tinha uma paixão muito grande por cinema e como ele casou muito cedo né então lógico que ele teve que deixar de lado qualquer vontade de seguir uma carreira artística e eu acredito que ele estava se realizando comigo de ver né então ele opinava naquilo que eu ia fazer ele assistia a minha mãe não entendia muito bem porque um dia inclusive ela chegou em casa e as cortinas da sala não estavam mais e eu tinha arrancado e fiz a empregada de casa fazer figurinos para fazer um filme que até o falecido doutor Raul Guizar deixou eu filmar na casa dele lá que é em frente ao hospital regional né a casa do doutor Raul e então e a cortina virou vestido né virou um monte de vestido então foi essa coisa essa paixão essa loucura né aí depois lógico você vai para São Paulo você começa a se especializar mais né trabalhar em TV que também é uma escola muito grande apesar de uma diferença de linguagem né mas tudo é o audiovisual né tá vendo meu amigo o Takuman o Ikura aí no Xingu né quando vocês pegam um lençol para colocar nas traves aí do do campo de futebol e exibir os filmes que vocês produzem né o Dilma fazia um pouco parecido só que ele transformava a cortina em figurino gente não vai fazer isso com o lençol não apanhei viu apanhei apanhei por causa e eu escondi porque ninguém sabia explicar o mistério da cortina ter desaparecido né quando minha mãe viu que eu projetei o filme na sala de casa né depois de uns dois meses nossa ela não esperou terminar o filme que já desceu o cacete o cacete apanhei na frente de todo mundo o Rônica tem uma experiência um pouco mais diferente né você falou do rei leão você está já nas novas tecnologias nos novos tempos né é pra mim foi um pouco diferente né eu despertei essa arte através de fazer coreografias dentro da igreja me despertou muito também com a paixão de Cristo né muito encenado bem na época em morros em teatros em praças né em cidades e eu participei muito fiz acho que umas cinco montagens da paixão de Cristo e aí me trouxe a vontade de ir pra São Paulo buscar essa parte de querer atuar mais né o teatro eu sabia que lá era o polo do teatro onde eu poderia estudar cinema TV e foi onde que eu comecei né tipo essa curiosidade de conseguir dar um putapé do interior pra capital e lá se jogar no mercado do cinema da televisão do teatro foi um pouquinho mais diferente né eu não tive esse negócio de pegar a cortina da mãe nem o lençol na cama e transformar em figurinos né não eu já quis mais um pouco ainda parte da atuação agora que eu estou começando a entrar um pouco de querer produzir o cinema que despertou essa paixão né então tem muitas novidades futuras pela cidade bom os dois aí tem como ponto comum né a questão de serem jovens do interior né indo para a capital em busca de um sonho também que é de fazer cinema né e como que foi esse contato tanto o Dimas quanto o Rony o Rony é de Limeira né e o Dimas Talbaté não eu sou de São Paulo mas eu morei aqui eu fui criado aqui final dos anos 60 né até meus 19 anos eu morei em Talbaté que meu pai tinha sido transferido para cá né como muita gente naquela época né então eu vim foram foram os anos maravilhosos anos dourados eu costumo dizer da minha vida porque foi aqui que eu manifestei a vontade de fazer arte né e como que foi essa transição para São Paulo sair aqui do interior também né e ir para São Paulo e chegar com esse sonho de fazer a Sete Marques é a gente a gente na época né André hoje eu já não vejo mais assim mas na época o interior era muito limitado né então a gente tinha que buscar ou São Paulo ou Rio de Janeiro né eu tentei ir ao Rio primeiro mas não me adaptei ao Rio de Janeiro eu achei o Rio muito muito eu não sei eu não me enquadrei aos moldes de vida do Carioca né eu fiquei uma semana lá voltei para Taubaté e falei para o meu pai vou para São Paulo aí eu fui porque realmente lá que teria mais campo né hoje eu acho que a pessoa ela tem que fazer a realização do sonho dela na própria cidade dela porque ela tem campo para isso hoje né aí em São Paulo eu fui e aí eu comecei a trabalhar já em TV aí eu fui trabalhar em TV né que é um passo para o cinema mas sempre com aquela vontade né de você fazer filmes né fazer cinema então eu fui começando a fazer curtas metragens filmes de caráter documental né até chegar a fazer o meu primeiro longa metragem uma obra ficcional né como a gente diz né a gente só pode falar fiz cinema depois de fazer o primeiro filme longa metragem ficcional porque antes disso não é por que que tem ainda esse não sei se eu chamo de preconceito ou esse estigma com relação ao curta metragem e com relação também ao documentário muita gente pergunta você já fez algum filme faz cinco documentários mas e filme quanto que você vai fazer exatamente dá um croque na pessoa é a mesma coisa de você perguntar para um ator a pessoa virar e falar assim ah eu sou ator ah é ator qual novela na Globo você fez né é um condicionamento que para você ser ator você tem que fazer uma novela na Rede Globo né e não é assim ator é ator em qualquer emissora em qualquer veículo mas existe esse preconceito sempre existir eu acho que vai continuar existindo é você vê até o documentário quando você entra num edital o longa metragem é três quatro vezes mais do que o valor do longa metragem documental então até nisso até nos editais você vê eu chamo de preconceito né porque um filme documentário longa metragem pra mim ele tem o mesmo valor de uma obra ficcional muitas vezes até mais porque ele documenta né uma história e o curta eu já assisti curtas maravilhosos que é tão bem amarrada a história que você nem sente eu vejo que é um preconceito bobo eu já fiz curta fiz documentário fiz longa né fiz teatro também e eu acredito que todos eles são escolas e um aprendizado que você tem que é importantíssimo para o decorrer da tua carreira Rony dentro desse tema ainda aproveitando o gancho que o Dimas deixou em relação ao preconceito né quando você chegou em São Paulo enfrentou o preconceito quais foram as dificuldades aí ao descer lá no Tietê com malicuia só com endereço e chega no balcão de informação e pergunta onde que é esse local né e você todo perdido não já cheguei com 23 anos em São Paulo é a minha vontade né de estar na capital e abrir campos nesse mercado é como puxando um pouco o gancho do Dimas falou que o interior né era muito limitado hoje graças a Deus tenho dado palestra no interior de São Paulo Campinas Ribeirão Preto e eu vi a vontade das crianças tipo assim se apaixonar pelo cinema de ver eles estudarem assim e comentarem e conversarem e querem fazer trabalhos é eu fico muito feliz de se despertar das crianças eu eu cheguei vem do interior né interior todo mundo é caipira quando eu cheguei na rodoviária do Tietê vou com informação e mostro endereço e você atravessa toda a cidade pega um ônibus e atravessa ela e passa na avenida paulista atravessa você fica encantado daquela cidade e fala tô perdido aqui mas é graças a Deus São Paulo a capital paulistana me deu um grande conforto de conhecer bastante pessoas que abriu o meu caminho que é de onde eu estava buscando também eu procurei muito focar o que eu vim fazer o que eu fui fazer na capital então isso me ajudou muito do cinema e da parte mas quando eu vi pra São Paulo buscar essa arte a arte do cinema eu comecei a modelar primeiro pra trabalhar com modelos saí da minha cidade fiz um e com todo mundo lá com empresas pra você ser mandado embora e não sei e pra mim foi o que que trouxe a grande experiência de buscar isso sabia que a capital traria pra mim bagagens experiências pra que eu possa entrar no mercado que exige muito hoje o mercado tá muito concorrido só que tá exigindo muito a arte de você trabalhar e estudar o campo que você quer servir você não teve vontade de ir para o Rio de Janeiro eu tenho vontade para o Rio de Janeiro mas como nos dias de hoje em questão entra tudo você está no Rio de Janeiro eu acho que o mercado maior em audiovisual é São Paulo o Rio de Janeiro você acha que tem que morar lá através de um contrato de um trabalho se você tiver com certeza todo mundo gostaria de morar no litoral principalmente no Rio de Janeiro cidade maravilhosa hoje infelizmente tá um um caos um pouco nosso país se Deus quiser vai melhorar bastante mas eu tenho muita vontade de ir para o Rio de Janeiro muita vontade de trabalhar em televisão por enquanto ainda eu estou apaixonado pelo cinema vou deixar as coisas escorrer decorrer do do meu patamar da construção da minha carreira da minha história se tiver que acontecer vou vou amar ir para o Rio de Janeiro bom dia mas na nossa carreira a gente tem sempre as pessoas que são referências os profissionais que são referências quando você chegou em São Paulo começou a atuar na Sétima Arte quem foram os profissionais as pessoas os diretores que te deram assim a ajuda que falaram menino vai em frente eu sempre tive uma grande referência né e uma admiração muito grande pelo Bruno Barreto sempre aliás por toda a família Barreto mas em especial ao Bruno eu sempre gostei porque foi o filme dele que me despertou essa vontade né agora eu tive um mestre que me ajudou muito que hoje ele está em Portugal ele é diretor da RTI em Portugal que é o Atílio Ricó o Atílio Ricó foi diretor da Rede Globo e eu trabalhei com ele na Record uma pessoa que foi assim decisiva para moldar a minha personalidade artística eu era muito tímido muito idealista muito cheio de sonhos muito filhinho de papai não estava acostumado a não e fui trabalhar com Atílio Ricó que era eu usava até ferradura né de tão bravo que ele era e foi aonde eu realmente me abriu a mente para o que era aquele mundo mesmo que não era tanta fantasia como eu imaginava né é um trabalho como outro qualquer cheio de problemas né muita responsabilidade então minha grande meu grande mestre foi o Atílio Ricó e minha grande referência o Bruno Barreto o qual eu sou fã do trabalho dele até hoje até hoje sou fã dele ele agora está fazendo terminou agora um filme né aqui no Brasil uma coprodução com os Estados Unidos que eu fui assistir as gravações lá em São Paulo as filmagens né maravilhoso lindo parecia que eu estava vendo tudo aquilo pela primeira vez e sabendo que quase 50 anos atrás ele me deu a inspiração para estar lá né então é uma coisa muito legal a gente tem que ser muito agradecido a quem nos inspira a quem nos ajuda né porque essas pessoas no decorrer da tua vida mesmo aquelas que você possa não ter uma boa recordação às vezes por algum motivo profissional mas elas são importantes eu acho que a pessoa tem que entender tem que reconhecer que você é uma somatória de tudo aquilo lá de trás de tudo aquilo que vem e ter a humildade de reconhecer as pessoas que te ajudaram as pessoas que contribuíram para você seguir o seu caminho porque eu noto que o ser humano hoje ele esquece muito disso principalmente o artista que é muito movido a ego então ele tem muito eu eu não, não é assim é um conjunto eu quando eu fiz o filme Quero Dizer-te Adeus o filme Cravos Vermelhos foi uma somatória eu fui apenas uma peça uma peça a qual como eu digo eu fui o direcionador de tudo aquilo né que o diretor é um direcionador mas ele não é ninguém se ele não tiver uma equipe ao lado dele pessoas que ele vai motivar a fazer aquilo você sabe como é estafante um dia de gravação né é desgastante demais então você tem que ser um direcionador e eu acho que isso é lembrar que o trabalho em cinema e em televisão é um trabalho de equipe todos tem a mesma importância isso é verdade gente o filme na tela é uma obra né mas por trás dela ocorreram pelo menos quatro vezes mais coisas né do que as pessoas possam imaginar não é isso? exatamente poxa as vezes a pessoa vê uma cena ela não tem ideia que as vezes a atriz está em cima de um caixote que a roupa está amarrada né porque deu algum problema que aquele cenário que ela está vendo bucólico do lado de cá no lixão né a câmera ela te dá beleza o tempo todo né ela te engana ela te faz sonhar né então é isso a pessoa não tem ideia que as vezes uma cena uma cena que quando você vê na tela tem dois minutos aquilo praticamente levou um dia inteiro para ser filmado né ou as vezes uma madrugada inteira quantas vezes você tem que parar que o ator esquece o texto o cabelo desmancha a maquiagem borra o diretor está de mau humor né acabou a pilha do microfone né um cabo que deu problema então tudo isso avião que passa avião que passa sempre passa na hora errada você percebeu né basta você dizer você pode estar num subterrâneo você grita ação passa trem passa avião tanque de guerra né as pessoas espirram acontece de tudo de tudo então olha é um trabalho de guerrilha né que a gente tem que ter viu deixa eu falar inspira deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo Paulinho Tropeiro né Paulinho que nos ajudou muito nos bastidores do filme Caipira e Bicicleta um abraço para o Bicicleta e o Daniel também né ô Paulinho que saudade daquela cena né ele sabe o que nós estamos falando mas Rony você também quais são as suas referências aí no cinema aí na Sétima Arte a minha referência no cinema é muito eu devo ao Dimas Oliveira Júlia meu primeiro cinema foi o longa-metragem Cravos Vermelhos tive algumas participações de websérie de curta-metragem antes de entrar no cinema mesmo longa-metragem e a experiência foi maravilhosa é no começo é dor de barriga né porque você faz um protagonista quando você recebe o convite do diretor para ser protagonista é o Dimas me convidou para uma reunião e falou vem em casa vem em casa que eu preciso conversar com você que tem uma coisa bombástica né que é sempre assim né vai alavancar sua carreira e é o momento é seu é seu eu tudo bem né você vai todo ansioso lá e chega bate na porta pô tô aqui aí de repente nossa tô esse roteiro aqui vai pra sua casa dá uma lida e depois você fala o que você achou do roteiro eu não sabia que personagem o que eu ia fazer se eu ia ser o Cabo Men se eu ia filmar e de repente já trabalhando com teatro estudos de teatro estudando já TV e cinema recebo essa proposta e volto depois pra nova reunião e ele me comunica que eu sou o protagonista do filme e aí eu fiquei eu não sei se eu ficava feliz se o coração sai pela boca se eu nasci porque então você aceitar um convite e falar meu eu vou ser protagonista de uma obra de uma obra de uma realidade né de uma história de de uma menina taubatiana e eu falei gente vou representar taubaté e um um personagem que era vivo né tipo Araífe Davi eu falei meu Deus aí o que o coração saia pela água ela se engolia de volta mas é foi muito importante é um grande trabalho e o que é mais difícil né um filme de época um filme de época porque exige muita pesquisa né claro que eu não a gente até como eu falei quando eu recebi esse convite eu pedi pra ele eu falei assim meu eu quero ser preparado um master pra que eu possa tipo assim sentir o personagem pra que eu possa transmitir a emoção a realidade aquele filme ao personagem também daquela realidade pra que possa ser uma grande história né tipo pra que podemos entrar pra uma cultura aí pra um um arco da cidade e trazer umas grandes histórias para o cinema nacional bom você atua nas duas plataformas como a gente fala agora atualmente tanto no teatro quanto no cinema e também na tv e qual que é o fator positivo no caso do cinema para o ator e o fator negativo né eu considero quem atua no teatro essa pessoa é o concurso né consegue fazer qualquer coisa tanto que eu não consegui nem pisar no pau pra fazer uma fala mas no cinema às vezes todo mundo diz o Dimas conta com a paciência do diretor ou com o bom humor ou com o mau humor mas se errar de repente pode voltar como que você analisa o ator no cinema no cinema o ator no cinema ele tem eu acredito que ele tem bastante paz ele tem bastante tempo pra trabalhar o seu personagem o tempo de gravação é mais longo assim não é eu acho que não é uma coisa mais rápida que nem novela que faz aquilo ali o teatro você já se prepara já e quando tá pronto você estreia lógico aquela dor de barriga no começo quando abre a cortina depois vai embora o cinema você tem uma paz quando você pega uma grande equipe um grande diretor eu acho que não é nem um trabalho você se diverte quando você está preparado você trabalhou seu personagem tá todo mundo impecável você se diverte é uma coisa gostosa agora o lado negativo é quando todo mundo quando todos não estão em união é quando a pessoa traz o problema tipo da sua casa pra dentro do trabalho quando o ator tipo assim investiu sua carreira pra ser atora e não está pronto pegou todo o trabalho não está pronto naquele dia e atrapalha o seu amigo isso acho que é o lado negativo do cinema que quando você não está preparado pra executar aquele serviço mas quando tá tudo tudo bacana é maravilhoso é você não quer sair do set você não quer sair de próximo das pessoas quando termina o longa metragem também toda a produção você começa a se deprimir e fala assim o que eu vou fazer no próximo o que vai acontecer daqui pra frente porque quando você tá empregado é gostoso você tem uma rotina você tem uma data pra cumprir mas quando termina tudo e foi maravilhoso você fica muito triste já começa a querer outras coisas que as pessoas dispersam você não pode criar um vínculo familiar com uma empresa semanalmente você acabou aquela obra as pessoas dispersam o artista infelizmente numa parte é bom e é ruim porque as vezes você pega muitas pessoas boas sentem saudade e as vezes pega as pessoas ruins você não quer ver próximo nunca mais espero que ela de profissão e vai ficar junto porque você a partir do momento que é imortalizado num filme numa obra não tem como você vai estar junto Dimas você já teve oportunidade não só de filmar aqui em solo brasileiro como também nos Estados Unidos e Portugal e diante dessa análise dessa perspectiva que você também teve de conhecer outros cinemas e você também trabalha com pesquisa qual é a ciência do nosso cinema olha eu vejo que o nosso cinema é um pouco na base da viralatice que eu acho que aqui tudo deixa para se resolver de última hora tudo não existe ah na hora a gente resolve ah vamos ver isso ah não assim vai dar certo tanto é que se você for analisar nos anos 30 anos 40 o cinema nacional até nos anos 50 muitos filmes eram feitos com negativo já vencido né não tudo bem isso aí vai vai dar o mesmo mesmo efeito agora é uma diferença quando você falou Estados Unidos é verdade eu eu filmei algumas cenas dirigindo a equipe em Los Angeles e eu no Brasil por Skype então é muito interessante foi uma experiência inédita para mim dirigir cinegrafistas e jornalista pelo Skype foi fantástico agora o profissionalismo da equipe é muito grande porque uma equipe que mesmo com a diferença de fuso horário estavam à disposição você fala uma vez você não fala duas né as pessoas são muito compenetradas na hora que você está falando elas fazem exatamente aquilo que você pediu então essa experiência quando eu gravei foi em 2012 que eu gravei o filme Rosina Pagan The History of a Radio Singer e foi uma experiência ótima para mim de uma cantora brasileira que foi embora do Brasil nos anos 40 e foi viver no México e posteriormente nos Estados Unidos no México como atriz de cinema e nos Estados Unidos como atriz de televisão e aqui tinha sido de rádio então muito interessante contar essa história e em Portugal que eu fiz o filme documentário que vai ser lançado em 2019 no Brasil e em Portugal que é sobre a rainha Dona Maria II filha de Tom Pedro I que foi a única brasileira que chegou a ocupar um trono na Europa como governante agora esse filme documentário ele tem uma particularidade ele é um filme como a gente pode classificar como um docudrama que o filme as principais vamos dizer cenas da vida daquela pessoa nós dramatizamos né enquanto o biógrafo o escritor vai contando a história vão aparecendo as cenas de ação conforme ele está relatando então é muito interessante na Dona Maria II nós fizemos isso fizemos essas dramatizações e foi muito bonito porque eu gravei todos os fundos dos locais em Portugal e aqui no Brasil os atores em estúdio em croma e para ser aplicado o fundo original que não dava né produção pobre não dava você levar os atores né para a Europa então nossa eu gravei a Europa e trouxe para o Brasil pô não é só para a produção pobre esses dias agora recentemente a Globo usou aí na novela com a Salve o Rei né é usou muito usou muito croma usou bastante croma muito muito mesmo você sabe que o croma sendo bem feito ele facilita economicamente a vida da equipe né e rende mais rende muito mais porque se você está dentro do estúdio você não tem o problema do áudio externo que vai comprometer o trabalho né então eu eu gosto muito viu lógico nada como você gravar vai numa fazenda original do século XVIII mas o croma ele te ajuda muito em certos casos você falou aí da questão da vira latícia do nosso cinema né com relação às produções mas com relação aos profissionais que são envolvidos nós temos grandes profissionais também que atuam nos bastidores seja aí como iluminador seja como fotógrafo como continuista figurinista que de repente causa inveja em Hollywood tem porque sempre faz como entregarra né eu vejo que quando uma pessoa se predispõe a fazer um filme ela ela tem que ter um esforço sobre o humano eu gosto muito de Heitor Dalia sabe eu gosto muito dele estive várias vezes conversando com ele é uma pessoa é um jovem né ele tem ideias assim diferenciadas gosto dele gosto muito do Luiz Roberto Pereira que fez o Tapete Vermelho inclusive foi rodado uma boa parte aqui em Itaugaté o Luiz já é uma pessoa que vem daquele cinema dos anos 60 é muito na escola Glauber Rocha né mas o Luiz ele tem uma cabeça muito moderna então eu vejo que tudo que ele faz ele ele é jovem né pra fazer ele não tem aquele ranço né porque as vezes acontece você vai ficando mais velho e você se julga dono e senhor né e você não aceita a opinião do jovem eu amo o jovem eu acho que você aprende com o jovem também aquela aquela teimosia da juventude você aprende também e as vezes também você dá risada né e fala assim tá vendo eu te avisei né que você é de abracada então eu vou perguntar pro Rony que tem essa experiência de sético com o Dilma né se é isso mesmo acontece é acontece ele ouve a opinião ou fica assim aham vai fala então o ator ele ouve bastante o diretor ele ele acha quando tá concreto uma ou tipo a certeza dele de trabalhar ele acaba teimando um pouquinho porque ele quer mostrar o serviço não só pro diretor mas ele quer mostrar o trabalho dele como ator mas a gente respeita bastante a gente ouve muito senão é puxando de orelha atrás da outra não é? claro a gente tem que puxar um pouquinho a orelha também né mas eu acho que é muito legal hoje hoje eu acho que o jovem ele está com uma grande penetração no mercado né na parte vamos dizer de realização de produção roteiros né eu acho que é fascinante isso e é e é hoje o cinema André na minha opinião ele está sendo visto como uma profissão antes não era antes filhinhos de papai podiam fazer cinema era uma coisa inatingível pra muitos hoje não você dentro de uma produção cinematográfica você pode trabalhar na produção você pode trabalhar na cenografia você pode trabalhar como roteirista né você tem na técnica você tem várias maneiras eu gosto acho que é uma profissão realmente eu já fiz olha oficinas de cinema profissionalizantes eu fiz em todo o Brasil fiz em Belém do Pará você sabe que uma coisa que me deixou muito feliz eu fui fazer uma oficina numa cidade de de Belém próxima a Belém umas duas horas e meia três horas de Belém que tinha sido uma antiga reserva indígena sabe e eu fiz uma oficina de 15 dias resultou num longa metragem com aquela juventude e eu vou te falar estreou nos cinemas todos de Belém né foi muito badalado e hoje aqueles jovens que fizeram todos estão na carreira profissionalmente na carreira artística estão fazendo filmes estão fazendo webséries que despertou tinha até um rapaz que era do exército ele largou o exército não foi largou o exército e foi atrás da carreira dele então eu acho isso muito bonito sabe essas oficinas elas são imprescindíveis para despertar um jovem eu gosto muito de trabalhar em oficina falar assim vamos fazer um filme como se faz um filme então vamos de A a Z vamos fazer um filme para você sentir a responsabilidade a dificuldade e saber se é isso mesmo que você quer não é verdade hoje em dia é tão fácil você faz um filme com o celular não é se você pega um celular como é desses iPhones você faz um filme então eu acho muito bacana esse aprendizado ali na prática para fazer assim como a rede social está em alta então o pessoal está fazendo muitos vídeos editando e colocando no seu story colocando no facebook a sua viagem hoje o pessoal está viajando muito para fazer isso então está bem interessante o mercado está ampliando essa parte principalmente com as séries que estão surgindo agora com o Netflix então está acho que o mercado está bem grande está bem interessante está o jovem está muito a cabeça muito fértil criando mesmo é que nem como o Dimas falou eles estão ruterizando eles estão criando cenas estão fazendo quase a parte toda de uma equipe sozinha nesse caso o que está faltando para as grandes distribuidoras que dominam a nossa rede comercial de cinema conseguir enxergar esse cinema que está fora dessas terras comerciais eu vejo isso que vai acontecer é uma questão de tempo é uma questão de tempo a mudança foi muito radical André então hoje tem pessoas ocupando ocupando não caminhando lado a lado mesmo que anonimamente aos grandes diretores as grandes empresas entendeu então as distribuidoras pouco a pouco elas vão começar a ver a qualidade você vê tem um cineasta o Renato Siqueira que fez o filme diário de um exorcista vendeu para Netflix entendeu ele fez o filme demorou mais de 3 anos para ele fazer o filme e ele vendeu para Netflix quer dizer então ele com isso com essa conquista dele ele vai mostrando ele vai mostrando que ele se ele conseguiu outros conseguiram também e vai despertando como ele chama o seu amigo que foi para o Canadá também representava o Brasil com o filme dele o Walter Regge Walter Regge também foi para o Canadá com o filme dele primeiro filme dele que ele escreveu o roteirizou com curta-letragem então vai ganhando espaço e as distribuidoras estão percebendo isso estão eu assinei o contrato agora com a Encripta assinei o contrato com eles para a distribuição de um documentário sobre a Silica Bego que eles ficaram e outra eles gostaram do produto pelo tema não foi pelo diretor entendeu então eu tenho 42 anos de profissão mas se fosse o meu primeiro trabalho eles colocariam da mesma maneira então para as produtoras terem esse atrativo eu vejo também uma coisa é saber escolher o tema porque lógico quando o tema ele tem atrativos a empresa vai querer distribuir esse produto porque eles querem distribuir e ganhar então é muito importante a pessoa saber escolher o que te atrai nessa escolha de tema na hora de fazer o roteiro eu vejo pela sua como disse a capivara cinematográfica que você tem muito interesse nos grandes cantores nas grandes cantoras da nossa MPB você citou agora a C.B. Campilo que o Daniel Pugui vai falar mais sobre o assunto mas o que te atrai o que me atrai é saber que nosso país infelizmente ele tem uma memória muito curta um país sem passado ele não tem futuro então eu gosto dos temas que retratam o que foi porque tudo que fizeram lá atrás é uma referência para nós hoje em dia então eu me preocupo muito com a memória tão esquecida do brasileiro com relação aos nossos ídolos então eu fiz uma série de quase 70 filmes que a TV Cidade vai exibir curtas metragens sobre cantores da música popular brasileira e fiz detalhe foi um filme no qual filmes curtas metragens de 22 a 24 minutos cada um que não tiveram nenhum tipo de incentivo nenhum edital nenhuma lei absolutamente nada né foi feito com amor com raça e junção de jovens que se despertaram para conhecer a música popular brasileira tinham jovens que quando ouviam a primeira vez meu Deus o que é isso que coisa estranha que música feia e no final hoje eles têm essa mesma música no celular e escutam no fone de ouvido então eu vi agora se todos fizessem isso no Brasil ou seja não digo só com a música com tudo com a história da nossa política a história da nossa educação nosso folclore né eu fiquei o Brasil seria diferente eu fiquei muito irritado mas muito irritado porque eu sou muito verde e amarelo eu sou muito nacionalista sabe de ver se falou tanto de Halloween tanto e o saci que simboliza né a nossa cultura tudo passou batido o dia do saci ah não mas aqui nós comemoramos o dia do saci aqui dia 31 agora de outubro aqui nós comemoramos então agora você é o protetor das nossas matas do resto do Brasil ninguém fala e o folclore é nacional né então as pessoas têm que fazer movimentos elas têm que fazer não pode deixar a memória brasileira se acabar você tem que perpetuar você vai na Europa a memória é perpetuada em Portugal Amália Rodrigues qualquer jovem sabe quem foi Amália Rodrigues isso é cultura para eles é respeito que a pessoa fez né aqui já chegamos num ponto num ponto que nem a cara Miranda mais é lembrada nem eles Regina pessoas que levaram o nome do país do nosso Brasil lá fora né então você tem que você tem que ter uma responsabilidade moral e cívica com essas personalidades né que fizeram tanto pelo nosso país né eu vou aproveitar aqui também né que o Dimas falou do gancho olha só ele falou que está cedendo para a TV Cidade está aqui gente olha a lista né dos documentários que estão sendo cedidos Angela Maria a rainha canta Dalva de Oliveira a rainha da voz Elvira Pagã minha garota favorita Francisco Alves e Mário Reis os doutores do samba Jorge Bular a voz do samba Linda Batista a estrela do Brasil o trio de ouro não sabe quem é o trio de ouro vai ter que assistir pela telinha da televisidade Rosina Pagã Silvio Caldas o ser esteiro do Brasil Hebe Camargo a cantora do rádio paulista você sabia que a Hebe foi cantora no começo da carreira e Morena se não sabe então vai ter que assistir também hein gente oportunidade ótima né Carmélia Alves a rainha do Baião Carmen Barbosa a estrela morena Carmen Costa a consciência negra na MPB Lenny Eversong Lenny Eversong o furacão da MPB Vicente Celestino e Gil Dabreu os roxinóis do amor e a lista gente se eu for ficar falando aqui vai terminar o programa e não vou conseguir falar o nome de todo mundo termina com a Rogéria Penseira do rádio eu vou até assinar aqui como testemunha né tá aqui ó então vamos lá assinar aqui como testemunha né e você sabe que é uma felicidade muito grande saber que muitas pessoas possam assistir isso que é tão bonito é parte da nossa como eu digo da nossa história da nossa raiz e o Rony também vai assinar como testemunha e enquanto isso a gente aproveita para conversar sobre a Celie Campelo né você está resgatando esse personagem não vou dizer que está resgatando porque eu acho que ela não precisa de resgate né como a gente você falou da importância dela para a música brasileira mas muito tabateiro nem a conhece que dirá o brasileiro né quem foi a Celie Campelo e qual que é a importância dela nesse contexto e como que você vai trabalhar esse nome da nossa música aí no cinema a Celie Campelo ela tem uma importância muito grande não só para a cidade de Taubaté mas para o país por ser a nossa primeira cantora líder de uma juventude a partir de Celie e Tony Campelo mudou-se o comportamento do jovem mudou-se o gosto musical o jovem passou a ter uma identidade né isso veio a conquista com Celie e com Tony uma importância muito grande que eu vejo também é que o rock and roll aquele de Bill Hall e o rock das horas ele começou aqui em Taubaté no TCC aonde inclusive o diretor da época do TCC suspendeu o Tony Campelo e o Ritmos Ok por estar tocando uma música que afrontava a moral da sociedade taubatiana né então é muito importante o TCC devia ter uma placa como o berço do rock and roll isso em 1956 é muito importante isso a Odeon veio para Taubaté a Odeon nunca fez isso ela veio a diretoria veio para Taubaté assinar o contrato existem as fotos na casa que era na praça Santa Terezinha então você vê a importância e uma outra coisa você sabe que todo artista que é interiorano ele vai embora da cidade começa a fazer sucesso primeira coisa que ele faz ele pica a mula Celi é a única cantora interiorana que nunca saiu da cidade a Celi saiu de Taubaté quando ela parou a carreira e casou aí ela foi embora a Celi gravava que também o primeiro programa da juventude brasileira chamado Crushing Hi-Fi que era pela TV Record nos anos 50 a Celi ia para São Paulo de Pássaro Marrom acompanhada da mãe e do Tony para gravar o programa e depois voltava lógico que naquela época não tinha ônibus com a frequência que tem hoje Pássaro Marrom colocou um ônibus num horário a mais noturno para a Celi poder voltar para Taubaté porque no dia seguinte ela tinha que estudar no Bom Conselho ela ia na aula e muita gente fala que ela chegava até a cochilar no banco porque ela fazia um programa de televisão ela era a cantora que mais vendia discos no país famosa como ela era e ela tinha no dia seguinte que estaria estudando então a Celi ela é de uma importância para Taubaté pelo amor que ela teve pela cidade pelo que ela representou que eu acredito eu Dimas como diretor do documentário Celi Tony os blocos legais eu acho que a Celi Campello ela está em importância para Taubaté como Monterlobato como Mazzarotti ela mereceria sim também ter uma estátua nessa cidade porque essa cidade tinha que ser trabalhada também como berço do Rock and Roll que foi daqui que saiu o estúpido cupido saiu daqui foi ensaiado o estúpido cupido pela primeira vez no quarto da Celi na Praça Santa Terezinha isso é muito importante gente é história musical quem aqui não conhece o estúpido cupido e o banho de lua não é? e agora vem aí o ano que vem as filmagens do filme longa metragem O Broto Legal do Luiz Alberto Pereira da LAP Filmes que terão muitas cenas gravadas aqui em Taubaté recriando o Colégio Bom Conselho como era a Praça Santa Terezinha lógico a casa da Celi e do Tony não existe mais então vai ser ocupada uma outra casa para mostrar então falar da Celi é uma pessoa que eu tenho o maior amor o maior carinho a maior a maior saudade dela e pra mim é muito emocionante estar em Taubaté poder lançar o documentário aqui que vai ao ar vai estrear o ano que vem mas é muito importante também participar desse filme nesse filme eu não sou o diretor o diretor é o Luiz Alberto Pereira eu vou fazer uma assistência no filme vou pegar no pé da atriz que vai fazer a Celi coitada o Luiz Alberto ele fala vai com calma porque é lógico eu conheci a Celi então eu estudei muito a vida dela então é lógico que você se sente doutor até na maneira de pegar no microfone como tem que ser então é isso que eu fico muito contente e também eu amo isso daqui eu amo essa cidade e você trouxe pra gente os cravos vermelhos cravos vermelhos gente cravos vermelhos é um filme que também eu tenho muito carinho que é a história da Olga Guedes Tavares que morreu de uma maneira trágica em 1931 aqui na Rajaques Félix né as pessoas falam assassinada eu acho um pouco pesado né foi uma morte ela foi morta por amor né de um jovem desesperado que se sentiu preterito né ele era alucinado por ela então é uma história que eu comparo a um Romeu e Julieta do Vale do Paraíba né que eu acho que é uma história tão bonita o túmulo da Olga que é considerado uma santinha né sempre com pessoas visitando aqui no convento né de Santa Clara né o Rony fez o Araífe o filme é uma grande homenagem gente eu sempre falo eu não culpo se o Araífe matou a Olga ou se a Olga não quis ficar com o Araífe era um destino tinha que ser tinha que acontecer isso né agora eu acho que o que fica nessa história quem assiste o Cravos Vermelhos vai poder ver a paixão desmedida que ele tinha pela Olga e a Olga também por ele que experiências ficou do Cravos Vermelhos pra você Val experiência que lições acho que um sonho realizado né de fazer um longa metragem pelo trabalho também pelo companheirismo de toda a equipe que gravou Cravos Vermelhos eu acho que é um sonho se realizado agora eu tenho que produzir um outro um longa metragem eu mesmo e eu quero muito né claro que esse filme é um presente pra TV Cidade que eu gostaria muito que a TV Cidade passasse o filme né porque faz parte da história de Taubaté né e parece que vai ser exibido na cidade aqui é nós estamos querendo exibir lá o secretário Márcio Carneiro querendo fazer uma exibição no Mistal né então é muito importante né isso dia 5 de dezembro né gente não vai esquecer dia 5 de dezembro do Vagre do Paraíba é uma das mais importantes do Brasil é você falou que começa a filmar o ano que vem aqui a CD Campelo isso tem data já? já vai ser após o carnaval após o carnaval começa porque você sabe que também no Brasil nada é antes do carnaval a não ser fantasia né então a gente começa logo depois pra gente terminar Dirmas e Rony se fosse definir eu não vou falar em uma palavra que é difícil né mas em poucas palavras cinema minha vida um sonho cinema eu acho que traz veracidade a toda a personalidade das pessoas né eu acho que de cada canto do ou da sua cidade do seu estado do seu país do mundo inteiro quando você coloca no cinema em audiovisual e mostrando um pouco do que é cada cada personagem da vida né eu acho que é um sonho então eu quero agradecer ao nosso diretor roteirista ator produtor cinematográfico Dimas Oliveira Júnior quero também agradecer ao ator futuro diretor que eu tô vendo aí que o sonho é grande né Rony Andrade por esse bate-papo né aqui no nosso programa das seis tão gostoso né e uma hora foi rápido mais vinte minutos a gente já entra no tempo padrão do cinema no Brasil né eu que agradeço André porque é uma delícia a gente conversar assim entre amigos compartilhar de nossas experiências né aprender também né porque nós estamos aprendendo isso em todos os dias e agradecer a TV Cidade a todos vocês e a essa cidade maravilhosa só tenho a agradecer Obrigado André Obrigado Taubaté também né TV da Cidade fico muito lisonjeado poder estar aqui explicando um pouquinho sobre o que é cinema e sobre o que é o sonho de estar na atuação né Obrigado Então pra gente reforçar hoje a partir das 20 horas lá no Metrópole tem uma peça gratuita né armar né ou amar com financiado patrocinado pelo nosso Ministério da Cultura Secretaria Estadual de Educação e com o apoio da nossa Secretaria Estadual de Turismo e Cultura oportunidade também pra você prestigiar né o artista sempre que se propõe a subir ao palco e é de graça a gente né aproveitar pra gente poder prestigiar Ah e outra coisa no nosso domingo agora no fim de semana às 10 horas lá no Taubaté Shopping vai ter a exibição de curtas de um outro grande nome do cinema aqui nacional e também talbateano Jefferson D e às 14 horas ele vai estar promovendo um bate-papo né com os presentes a respeito das obras né e a respeito também da produção cinematográfica no Brasil então estão todos convidados pra poder participar acho que é importante trocar essas experiências e conhecer quem está produzindo em nosso país né quem está levando o nome do Brasil para o mundo como o Dimas disse eternizando né aí a nossa história a nossa memória né a nossa cultura que é importantíssimo né o cinema é a única arte que consegue englobar todas as outras formas de arte como diria nosso querido Rui Guerra então homenageando aí o Coronel Pituba Mazaropi Jefferson D Dimas Oliveira Jr né e Chico do Cinema que tem uma sala que é uma homenagem a ele no Mistal que homenageia todo mundo que participa e faz cinema no Brasil e o nosso diretor Mário Jefferson Leite Melo bateu a caquete né então está na hora da gente ir embora mas amanhã estamos aqui novamente às 18 horas até tocou o sininho aí gente então uma ótima noite Pedro Luiz vem chegando a S1930 com o Guilherme Belizchi